Boa noite senhoras e senhores, boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal, boa noite, boa noite, olá, olá, Marcelo, olá, Érica, opa, opa, tudo bem, beleza, tranquilo, boa noite, tudo bem, tudo tranquilo, pessoal chegando aí pra live também. Daniel, somos 40 mil, é isso, cara? 40 mil no Instagram do Petit Jornal, cara, que maravilha, que alegria, que bom, que bom, muito obrigado a todos que prestigiam o projeto do Petit Jornal. É isso. Daniel, tua câmera tá embaçada, cara, não sei se você acabou de sair do banho com o celular aí, cara. Pô, embaçada, rapaz, como pode isso? Melhorou? Será que tá suja? Não sei, pode ser a conexão também, não sei, mas não tá grave não, tá um pouquinho embaçado. Ah, tudo bem. Enfim, bota aqui, bate-papo, qual o número hoje, Daniel? 336. 336, 336, será que é iluminação? Talvez pode ser iluminação também, né? Não sei, mas a iluminação tá igual. 336, Tanguy, 336. Tanguy perde as contas, gente, ele não consegue contabilizar os bate-papos. Olha aí, Tanguy, pessoal chegando, boa noite, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live do Petit Jornal, live noturna do Petit Jornal nessa segunda-feira. Segunda-feira, Tanguy, muitas coisas pra falar aqui. Olha aí. Então vamos começar a agradecer aqui, ó, Paula NR comprou dois selos. Ah, obrigado, Paulo. Muito obrigado. Luciana Viana comprou selo também, muito obrigado. Pô, tá sempre com a gente aqui também. Obrigado. Gui Souza Oliveira comprou selo desde Bogotá, Daniel. Cara, você viu com que moeda que ele comprou, cara? Que curioso. Opa, peso colombiano, certamente. Peso colombiano, rapaz. Ângela Galdense comprou selo também. É, Claura Ramos, não, Cláudio Ramos, Cláudio Ramos, 53, comprou selo também. Muito obrigado. Tem mais alguém lá em cima que comprou também, cara. Ó, é o Gui Souza, é isso. É isso. Muito obrigado todo mundo que comprou selos. Pessoal, os selos estão abertos aqui, ó, mais Maria Cristina, Cristinaldi, é isso? Maria Cristina LDR. Enfim, não sei, é uma coisa parecida com isso aí, né, Daniel? Corrijam o Tanguy, gente. Façam essa gentileza a mim, por favor. Fábio RRF comprou selo também, muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aí pra live, live do Petit Jornal de hoje, dessa noite. GR Bernardi comprou selo também. Muito obrigado, GR Bernardi. Gente, o Tanguy tá com a cara de descansado, gente. Tá com a cara de relaxado. Eu tô cansado de uma forma. Tá com a vida mansa demais, né? Tá com a vida mansa. Vida ganha, eu diria. Tô acabado, cara. Tô cansado demais hoje. Cansado mesmo. Cansado bravo mesmo. Olha aí. Enfim, eu disfarço bem, Daniel. Disfarço bem. Disfarça bem? Coisa boa. Disfarço bem. Ô, Daniel, e a barba, cara? Você não vai abandonar isso não, cara? Cara, eu tô no período de teste, né? Período de teste aí, a gente vai seguindo. É bom que gera busts. Gera busts. Opa, se gera. E aí tem gente que odeia. Tem gente que gosta. Tem gente que, porra, que não tem opinião. Tem gente que não tá nem aí. Isso aí gera mesmo, Daniel. Gera busts. Isso aí você tem toda a razão. Gera bagunça. É bom isso. Eu acho, cara, que você podia deixar o bigode, porque o bigode tá bonito. O bigode tá firme. Olha aí. Olha aí. Deixar só o bigodão, porra, ia ficar estiloso pra caramba. E aí você entende por que que o Ronaldo jogou a final da Copa com o Cabelo do Cascão. Entendeu? É meu estrategia. Só vou lá, vou no Cascão. Ficador do Cascão dele, rapaz. É isso, é isso. É, eu tô pensando se pode chamar de bigode, cara. É, pode. Pode, pode, se quiser. Bigode, pra ser bigode, cara, tem que ter aberto um boteco, né? Você abre um boteco. Ah, isso é bom, né, cara? Aí você vira. Manel, bigode. É, isso aí. Imagina, cara. A padaria também. Pode ser também, né? A padaria. A padaria é bom, né? E aí o nome, inclusive, pode ser padaria do Manel. Ou então, como acontece no interior, que é Manels. Bota Manel. Aposto que é. Manels, é isso. Pessoal do YouTube aí também. Tô vendo que vocês estão assistindo a gente. Muito obrigado por estarem aqui. E, é... Clica no botão. Valeu. Clica no botão do Valeu. É, valeu. E deixe sua contribuição, seu apoio para o Petit Jornal. É isso. Ó, Flávio Gelopes comprou selo também. Muito obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. É, o Daniel tá aparecendo alguém que não tô lembrando agora. Zelensky. É, o Zelensky, naquele momento de guerra, ele tava ali, porra, barba por fazer. Estou aqui lutando. Se os russos quiserem invadir aqui, eu vou resistir. É isso, ó, o Daniel. Você não tá lembrando. Mas é o Zelensky do início da guerra. Não é o Zelensky da Vogue, né? Não é o da Vogue. Não, não, da Vogue, não. Da Vogue, não. É o Zelensky. É. Os Zelensky fudidos. É. Complicado ali, guerra na porra, na rua, rua. Não é esse agora, não. Entendi. Aqueles Zelensky que recebeu o Boris Johnson. Tu lembra quando o Boris Johnson foi lá, rapaz? É a primeira vez. É, a primeira vez. Ah, cheguei, cheguei. Tô aqui. O pessoal até ficou meio chocado, assim, mas o Boris Johnson tá lá, pode cair bomba, no caso. Ele avisou alguém? Avisou o Putin? Ô, Putin, suspende aí, por gentileza. Os ataques. É. Ó, Isabela Domingos Costa comprou selo também. Muito obrigado. É isso. Bigode estilo Poderoso Chefão. Cara, se eu não me engano, Poderoso Chefão não usa bigode não, hein? Marlombrando não usa bigode naquele filme, não. Não, cara. Peraí, peraí. O Godfather? É, acho que não. Isso é uma formação importante. Poderoso Chefão. Peraí. Peraí. Tem bigode, sim, cara. Ele usa bigode? Tem, tem bigode. Só bigode. Ah, é, cara. Bigode bonito. É, então, Daniel. O bigode é ajeitado, rapaz. O bigode é ajeitado. É, não, porra, mas é marlombrando, né, camarada? Aí, não é? Pô, gostei, cara. Aí, isso é bom que assusta as pessoas, tá aqui? As pessoas aí, olha aí. É, não, você é um cara que tem uma cara muito assustadora. As pessoas olham pra você e falam assim, meu Deus, porra, meu Deus. Desculpa, Daniel. Eu sou a pessoa que é parada em todas as alfândegas desse planeta. Isso é verdade. E quando você passa direto, eu sou parado. Passa direto, é verdade. Parado, revistado. Onde você vai? O que é isso? Quem é você? Porra, cadê a sua arma? O pessoal tem medo de mim, rapaz. Isso aí respeita o moço, é isso mesmo. Respeita o moço. Bigode grosso. Patente alto, bigode grosso. Viviane Ribeiro comprou selo também. Obrigado, obrigado. Fátima Campos comprou dois selos também, muito obrigado. Alexandre Bonini comprou selo também, valeu. O Lazari tá confundindo as coisas, Daniel. Ele falou que, tá vendo aí, ó, falei que tinha cara de ajiota. O é outra parada. Outro nível. É uma holding. É, é. Outro nível. É. Tem ajiotagem? Tem ajiotagem. Pouco, pouco. É poucos por cento ali. Mas tem. Mas é pouca coisa. E vai legalizar, a qualquer momento vai legalizar tudo. A holding, a holding, o poderoso chefão tem. Coisa importante. Eu só tô dizendo que você tá cada vez mais parecido com o velho do Restelo. Ah, não vou parar de fazer a barba porque, sabe? Ah, enche o sábado. Que a indústria, a indústria das lâminas, de barbear, tá errada. Esse aí é esse pessoal da Cidade Grande. Isso aí é coisa de Alemanha, de França, fazer barba. Não quero fazer, não. Eu não. Aqui não. Cara, eu vou comprar uma boina. Vou ficar no alto do Restelo ali e dizer, vou, vou fazer, cara. Reclamando. Reclamando. Vou comprar a boina. Tem que ter uma boina, né, cara? A boina. O pessoal pediu informação. O pessoal pediu informação. Ô, senhor, tudo bem? Tudo bem? Quero saber a rua aqui. Olha, assim, ó. Nem responde. Nem responde. São o sonho do Daniel, gente. Ô, Bruno Lobby, Bruno Lentos. Tá trabalhando incansavelmente pro Daniel atingir esse objetivo. Olha aí, olha aí. Incansavelmente. Ô, tá que vão começar, rapaz? Tá na hora, né? Vamos? Ah, a receita boa, cara. Cara, tá gostando. Não, a gente pode continuar aqui mais um tempo. É, a gente pode, cara. Por mim, se não tiver... Eu sonho com um dia, já te falei isso, que a gente vai chegar e não vai ter leve. Não vai ter leve. Não vai ter bate-papo. É, não tem nada pra falar hoje. Cancelamos e tal. A gente resolveu que hoje não tem. A gente tá só esperando, gente, algum dia que não tenha muita informação. Mas esse dia não tá chegando nunca, tá? É. O negócio tá acumulando. Mas se o dia chegar, corre o risco da gente dizer... Ah, não aguenta não. Hoje não tem. A gente tá aqui só pra falar o que deu na telha mesmo. A gente já fez muito isso, né, Daniel? A gente fazia live aleatória. Né? Porque não tinha muito assunto. Ó, cara. O pessoal tá dizendo aqui, ó. Que vão me gravar. Como é que é? Tem que me gravar o Daniel numa praça em Portugal de Boina e mais reclamão. Pô, mais reclamão ainda? Mais reclamão não dá, não, gente. Mais reclamão não... Gente... Mais reclamão ainda? Gente, sinceramente, eu convivo com o Daniel numa base de arte. Não tem como ser mais reclamão que o Daniel. O Daniel é desconfiado. É reclamão. Não faz isso, não. Daniel, alguém olhou pra mim e falou assim... Olha lá, olhou pra mim. Por que que olhou pra mim? Olhou pra mim, cara? Você viu que olhou pra mim? Olhou pra mim? Você viu que olhou pra mim? Não, tem coisa aí. Por que que você acha que olhou pra mim? Quer passar pra trás. Tem sempre alguém querendo... Porra, sacanhal, Daniel. Alguma coisa que tem que descobrir o que que estão fazendo comigo. Vamos começar, então, né? Vamos lá. Vamos embora, Daniel. Começar aqui. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 336. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 11 minutos da segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Cá está a dupla de costume. Daniel Souza que vos fala. E Tang ou Bagdadi para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. Mais um episódio, Tanguy. Mais uma vez. Cá estamos. Como vai você, Tanguy? Está animado? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Sempre animado, Daniel. Porque o mundo não para. O mundo continua girando, capotando. Coisa louca. Cavalo de pau. Uma loucura completa. Então, cada vez que a gente faz um bate-papo aqui, meu coração se enche de alegria, Daniel. Você gosta de desgraça, Tanguy? É isso, cara? Você gosta? Não é que eu gosto de desgraça, Daniel. Eu gosto da informação bem passada. Eu gosto da informação bem passada. Eu gosto do debate, do contraditório. E, Daniel, hoje completa um ano de um dos eventos que marcou o ano passado. Quando a gente fala sobre o ano de 2021, não tem como a gente não mencionar qualquer momento que a gente queira contar a história do ano sobre o dia 15 de agosto de 2021, que foi o momento no qual os Estados Unidos terminaram a sua retirada do Afeganistão. É exatamente o momento da volta do Talibã ao poder. Então, eu acho, Daniel, que a gente pode começar esse episódio fazendo exatamente um balanço do que aconteceu ao longo desse ano, como é que está a situação no Afeganistão hoje. Essa é uma característica, aliás, das notícias no mundo de hoje. Não é nem apenas de temas internacionais. Às vezes tem algum assunto que a gente passa algum tempo meio fora da vista e parece que está tudo resolvido. Parece que está tudo lá, está tudo certo. E, naturalmente, o mundo não para. As coisas continuam acontecendo e no Afeganistão não é diferente. Então, de lá para cá, Daniel, nenhum país, repito, nenhum país reconheceu oficialmente o Emirado Islâmico do Afeganistão, que é o nome que o Afeganistão assumiu após a assunção, a ascensão do Talibã ao poder. Existem alguns países, no entanto, Daniel, que não é que reconhecem, não têm relações diplomáticas oficiais, mas enviaram pelo menos diplomatas para o Afeganistão. Para ter alguma base de diálogo e tal. E aí, eu acho que não vai ser muito surpreendente se a gente perceber que são exatamente países mais próximos ao Afeganistão. Então, China, Paquistão, Irã, Malásia, Catar, Arábia Saudita, Rússia e Turcomenistão foram nos países que olharam para o Talibã e falaram assim, olha, não é que a gente está se relacionando com o Afeganistão, mas pelo menos escutar os caras. Mas a gente tem que escutar, vai ter que dialogar, alguma base ali a gente vai ter que ter, até porque a gente sabe que o Afeganistão impõe desafios importantes. Não apenas ele é governado pelo Talibã, que é considerado por meio mundo como um grupo terrorista, como plot twist do plot twist. Esse grupo que é considerado terrorista por meio mundo é considerado o grupo que é capaz de conter um outro grupo que é considerado ainda pior, que é o ISIS-K, que é o Estado Islâmico do coração, que é considerado um grupo ainda mais imprevisível, ainda mais perigoso, ainda mais propenso a gerar instabilidade. E essa é a posição tanto da China, quanto da Rússia, quanto do Irã, que é, cara, o Talibã não é flor que se cheire, mas o ISIS-K, sei lá, é pior ainda. Então, é melhor a gente tapar o nariz e manter uma relação minimamente com essa galera. A China, particularmente, tem uma outra preocupação, que é a possibilidade do Talibã, se não houver qualquer tipo de relação, diálogo e tal, o Talibã dialogar com os uígures, que é uma região complicada para a China, ali é a região de Xinjiang. Uígures que são muçulmanos, né? São muçulmanos, exatamente. Daí a preocupação, né? De repente, os uígures na China dialogarem com o Talibã, se radicalizarem ainda mais. Já tem grupos uígures que já são bastante radicalizados. Tinha uma ligação, aliás, bastante grande com o próprio Estado Islâmico, na Síria e no Iraque. Muitos uígures, inclusive, foram para a Síria para lutar a guerra civil do lado do Estado Islâmico. Enfim, então, é um cenário complexo. E a China, portanto, se aproxima do Talibã, não para exatamente ter uma relação estável e tal, mas para se manter ali dialogando, conversando. E lembrando que, ao longo desse ano, a gente sabe, a gente falou longamente sobre isso. Aliás, a gente gravou um episódio especial, inclusive, no dia 15 de agosto do ano passado, foi um domingo, né? Aconteceu lá, caiu o Kabul, né? E a gente gravou um episódio, poucos minutos depois, não foram nem horas, né? Poucos minutos depois. E a gente comentava que a China provavelmente ia, de fato, dialogar com o Talibã, não tinha muito espaço para não fazê-lo. E que os Estados Unidos tinham dialogado com o Talibã. Aquela saída americana, ela foi feita em coordenação com o Talibã. Mas, de lá para cá, o Talibã cobra o reconhecimento por parte dos Estados Unidos, do seu governo, que me parece improvável que aconteça. Mas, de qualquer maneira, a relação, ela chega agora, um ano depois, talvez num momento ainda pior do que aquele de um ano atrás. Lembrando que a gente teve, poucas semanas atrás, a morte do líder da Al-Qaeda, né? O Ayman al-Zawahiri, que foi assassinado por um ataque americano em Kabul. Então, mostra que, na prática, o Talibã manteve uma relação de proximidade com a Al-Qaeda, que para os Estados Unidos, obviamente, por conta de 11 de setembro e tudo, é uma questão sensível. E aí, Daniel, me surpreendeu, viu? Que os Estados Unidos falam assim, ah, rapaz, esse Talibã não dá para confiar mesmo. Eu achei que dava para confiar, Daniel. Eu achei que, de repente, sei lá, cara, podia ter mudado, né? Podia ter mudado. Mas o Talibã não é aquele grupo com o qual os Estados Unidos assinaram um acordo no ano de 2020? Eu lembro de um negócio desse, lá em Doha. É esse. É esse, assinou o acordo. Quer dizer que você assina um acordo com quem não é confiável? Foi aquela, inclusive, velha máxima que a gente já trouxe aqui no Petit Jornal. Alguém teve uma brilhante ideia lá em Washington, dizendo, ah, faça um acordo com os talibãs e se mande. Algo que era dito desde 2009. O pessoal poderia ter pedido o Petit Jornal para dar essa magnífica sugestão, mas não pediram. E aí, ficaram lá longos anos no Afeganistão porque não aceitaram essa sugestão que o Petit Jornal teria oferecido de bom grado. por uma módica quantia de jujubas e refrigerantes, né, Tanguy? Acho que aí estava bom para nós, né? É, a jujuba e refrigerante já pagavam o serviço, que não era lá uma grande criação intelectual. Lembrando que o Talibã, gente, a gente fala sobre o Talibã, passou muito tempo, mais de 20 anos e tal, é o grupo que deu apoio para a Al-Qaeda fazer o 11 de setembro, né? Então, de fato, o mundo dá voltas de maneira muito, muito acelerada, Daniel. Agora, Tanguy, fica o registro, inclusive, que no último final de semana houve um protesto de mulheres em Cabul, que acabou sofrendo uma repressão muito pesada, inclusive com tiros para o alto, mulheres sendo presas, etc., até porque o Talibã voltou à condição anterior, as mulheres têm voltado à condição anterior, que era justamente vivida até o ano de 2001, o que é uma nota bastante triste nesse processo. Com todos os pesares, houve ali algum avanço na liberdade para as mulheres durante o período de 2001 até 2021. Agora, Tanguy, eu tenho uma pergunta para te fazer. Diga. É 19 graus. É frio? Depende de onde, Daniel. Se você perguntar para um curitibano, ele vai falar assim, 19 graus é muito calor porque você não viu o frio que faz o Curitiba. No Rio de Janeiro é calamidade pública. No Rio de Janeiro as pessoas não saem nem de casa direito. Mas aonde que seria isso, Daniel? Seria no caso na Alemanha. O ministro das Finanças, o Robert Habeck, ele anunciou que durante o inverno as empresas e as instituições públicas alemães poderão aquecer os ambientes até 19 graus, não mais do que isso. Não pode aquecer para 20, 21, nem 22 graus. É apenas 19 graus como forma justamente de economizar gás natural, como forma de atingir as metas de economia de gás que foram estabelecidas pelo governo alemão e pela própria União Europeia. Se fosse no Brasil, Tanguy, eu duvido que tal medida surtisse efeito. Ah, 19 graus, interessa. Vou meter aqui 20, 22, ninguém está olhando mesmo. Mas na Alemanha, acredito que possa funcionar e que possa efetivamente atingir essa redução no consumo de gás natural esperado. Então, durante o inverno, você que visitar a Alemanha, você que entrar numa instituição pública alemã, leve o casaquinho porque 19 graus é o máximo de temperatura que você vai encontrar por lá, em função da necessidade do país de economizar no consumo de gás natural, Tanguy. Beleza. Daniel, ontem a gente falou aqui sobre a Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos. Você bem colocou ontem, que a Arábia Saudita não prometeu nada para ninguém. Então, a Arábia Saudita aproveitou aqueles dias de início da guerra, os dias logo anteriores e o mês que isso cedeu ao início da guerra na Ucrânia e tacou investimento na Rússia, Daniel. Quase 500 milhões de dólares sauditas, ia falar soviético já, sauditas foram enviados como investimento para empresas de energia da Rússia. Quem visitou a União Soviética foi o ex-presidente Temer. Você lembra que ele visitou a União Soviética? Não, ele visitou a República Soviética da Rússia. Não foi a União Soviética, foi a... Uma das repúblicas da União Soviética. Uma das repúblicas, não foi a União Soviética toda, foi somente a República Russa, a República Soviética da Rússia. E aí, Daniel, hoje foi a vez da Índia. A Índia que também é outra, tem uma ótima relação com os Estados Unidos, mas tem uma relação ótima com a Rússia também, compra petróleo, compra arma, compra o que quer que seja. Mas hoje, Daniel, surgiu uma informação vinda do vice-diretor do Banco Central da Índia, o senhor Michael Patra, que disse, olha, falou assim, olha, eu acho que o meu país, que é a Índia, está passando os limites e isso está incomodando os Estados Unidos. Qual foi a denúncia que ele fez? Segundo ele, os Estados Unidos estão fazendo uma investigação que diz o seguinte, navios petroleiros russos estão chegando em alto mar, perto da costa indiana, perto da Índia, mas em águas internacionais, e estão encontrando em alto mar com petroleiros indianos. Aí você pega o petróleo do petroleiro russo, transfere para o petroleiro indiano. Ah, não é possível, Tanguy, eles não estão fazendo isso, eles estão utilizando essa malandragem, isso, é lavagem de petróleo russo, Tanguy. É lavagem de petróleo, o nome é isso. Aí vai para a Índia e chega lá, portanto, no porto de Gujarat, que é um porto que fica ali na aposta oeste. Mas todo mundo sabe que a Índia não tem petróleo, Tanguy. Quem é que está acreditando nesse papo, rapaz? Mas é um esquema sofisticado, o que a Índia faz, não é que ela sempre te pega e revende, é que ela pega e refina. A gente sabe que a Índia é um país que tem uma grande capacidade de refino de petróleo. E onde é que está o grau de maldade da coisa, Daniel? A Índia vai lá e vende para o mercado internacional e esse petróleo está chegando, Rufiões Sambores, está chegando nos Estados Unidos. Ou seja, Daniel, os Estados Unidos estão comprando petróleo refinado na Índia, que muito provavelmente é petróleo russo, que está sancionado pelos Estados Unidos. Esse petróleo não poderia ir para lá e os Estados Unidos estão enfurecidos com isso. Mais uma vez, isso não foi divulgado pelos Estados Unidos, mas isso seria uma reclamação que o Departamento do Tesouro Americano teria feito com a Índia e o senhor Michael Patra não segurou a língua e jogou isso na imprensa. Falou, estou sabendo, inclusive, que não sei, hein? Estou sabendo, inclusive, que a Índia está participando de uma triangulação para que o petróleo russo seja exportado para o mundo, incluindo os Estados Unidos. Só um detalhe que, desde o mais maravilhoso ainda, a Índia é o terceiro maior comprador de petróleo do mundo. Então, grande comprador de petróleo. A Índia é um país que não tem petróleo, como o Daniel falou, ou tem muito pouco, consome muito. Então, tem toda uma estrutura de refino de petróleo e tal. Só que é um país que, até antes da guerra, praticamente não comprava petróleo russo. Não comprava. Normalmente, o petróleo vinha do Oriente Médio. Lembrando que é uma rota muito mais simples do que vir da Rússia. Agora, desde que começou a guerra, o petróleo russo está mais barato. A Índia está comprando alucinadamente. Inclusive, está servindo como um ponto de reexportação do petróleo russo para o mercado internacional, numa grande lavagem de petróleo, Daniel. Ô, Tanguy, a gente fala aqui no Petit Jornal. Há meses que a Índia está comprando petróleo russo com desconto, como se não houvesse amanhã. Agora, se os Estados Unidos da América estão surpresos porque estão comprando petróleo refinado da Índia e esse petróleo refinado é da Rússia. Pois é. Todo mundo sabe, rapaz, que a Índia não tem petróleo. Já falamos aqui no Petit Jornal. Todo mundo sabe que a Índia está comprando petróleo da Rússia como se não houvesse amanhã com desconto. A gente chegou a falar aqui, em alguns momentos era 25%, em alguns momentos era 30% de desconto que a Índia estava conseguindo dos russos. Agora, os americanos estão surpresos. Ah, estou ofendido. Ah, meu Deus, estou em choque porque estou comprando derivados de petróleo refinados pela Índia e esse petróleo derivado, na realidade, de um refino, de um petróleo que vem da Rússia. Ah, numa boa, cara. Esses caras estão de gozação com a gente. Daniel, inclusive, aproveitando que a gente está falando sobre a Índia, queria te ouvir sobre uma declaração do Narendra Modi, o primeiro ministro indiano, hoje. Lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui no dia 15 de agosto. Então, hoje é segunda-feira. E hoje, 15 de agosto, é a data que marca os 75 anos da independência da Índia. E aí, o Narendra Modi, ele fez um discurso que durou 75 minutos. Tenho certeza que isso foi marcado, ele deu uma enrolada ali para durar exatamente uma hora e 15 minutos. E, ao longo desses 75 minutos, Daniel, ele fez uma promessa. O que ele disse é que ele pretende que a Índia, em 25 anos, seja um país desenvolvido. E aí, alguns dados que eu acho que enriquecem esse debate, a Índia já é a sexta maior economia do mundo. Tem uma economia consideravelmente maior do que a brasileira. É claro, tem uma população muito maior, o que significa que o PIB per capita indiano é consideravelmente baixo. O PIB per capita indiano é de apenas 1.900 dólares. Só para a gente fazer uma comparação, o PIB per capita do Brasil é de quase 7 mil. Então, de 1.900 para quase 7. Agora, é um país que está com uma taxa de crescimento acelerada, dentre as maiores economias do mundo. É um país que deve ter, provavelmente, é quase certo, a maior taxa de crescimento nesse ano agora. Espera crescer 7% esse ano agora. Vai se tornar muito em breve, agora é uma questão de muito pouco tempo, a maior população do mundo, e a estimativa é que se torne a terceira maior economia do mundo até 2050. Lembrando que ser a terceira maior economia do mundo não significa que se torne um país desenvolvido, você tem outras métricas e tal. Dá, Daniel, para se tornar um país desenvolvido no aniversário dos 100 anos da independência indiana em 2047? Olha, Tengui, sinceramente duvido. Acredito efetivamente que a Índia possa ser a terceira maior economia do mundo, o terceiro maior PIB do mundo, no seu aniversário de 100 anos. Essa é uma possibilidade bastante real, me parece algo bastante provável, dada a taxa de crescimento que a Índia tem apresentado e dado também o projeto de crescimento de longo prazo que os indianos têm. Veja você, Tengui, os indianos têm um projeto de longo prazo? Como é que é isso, Daniel? Como é que faz isso? O projeto de longo prazo é o quê? Eles pegam lá os gargalos da economia, problemas de produtividade, de educação, de infraestrutura e estabelecem metas para que esses problemas sejam resolvidos. Então, muito provavelmente, a Índia alcançará no seu centenário um patamar de PIB significativo. Certamente, no seu centenário, a Índia será a nação mais populosa do planeta, mas não será uma nação desenvolvida. Nós teremos a Índia ainda com uma renda per capita relativamente baixa para os padrões internacionais, a Índia é um continente, a Índia tem índices de miséria ainda muito significativos, tem níveis de desigualdade muito elevados, considero altamente improvável que a Índia se torne um país desenvolvido na altura de seu centenário. Agora, claro, ser um país desenvolvido é um conceito bastante subjetivo. Pode ser que no centenário a Índia diga, olha, para os meus padrões do que é uma nação desenvolvida, eu me tornei um país desenvolvido. Mas para os padrões internacionais, não. A Índia não será em 2047 uma nação desenvolvida, mas muito provavelmente será ali a terceira maior economia do planeta, rivalizando já com os Estados Unidos e China, algo que a gente explorou bastante, inclusive no curso sobre Índia, no ptcursos.com.br. Agora eu queria falar um pouquinho sobre Rússia. Foi divulgado o PIB da Rússia no segundo trimestre de 2022 e comparado com o mesmo período do ano anterior, o PIB da Rússia caiu 4%, o que é bastante, claro, se a gente considerar em condições normais de temperatura e pressão, queda de 4% do PIB seria um desastre em qualquer lugar do mundo, mas dado o atual contexto, não foi lá muito ruim não, Tanguy. 4% de queda do PIB russo, a expectativa era de uma queda de 5%, lembrando que esses dados foram divulgados pela Agência Federal de Estatísticas da Rússia. Consequentemente, foi um cálculo feito pelo próprio governo russo e algo que é sempre importante destacar, qual é a fonte dessa informação. Mas, de qualquer maneira, tem-se avolumado os sinais de que a retração do PIB da Rússia nesse ano de 2022 não vai ser tão significativa como originalmente havia sido previsto. No início da guerra, nós chegamos a falar sobre isso aqui no Petit Jornal, falava-se em 10% de retração do PIB russo. De novo, uma retração de 4%, 5%, caso ela se confirme nesse ano de 2022, é um desastre. É um desastre, é algo realmente que tem um impacto muito significativo sobre a economia de qualquer país. Mas, dado o contexto, me parece que a economia russa tem demonstrado uma grande resiliência. O que explica essa queda no PIB menor é o volume de exportações. As exportações têm tido um bom desempenho, tanto em termos de quantidade quanto em termos de valor, principalmente exportações de energia, e isso tem conseguido segurar ali a economia da Rússia. Fora isso, você tem tido investimentos robustos de nações que não estão sancionando a Rússia, como é o caso, por exemplo, da própria Índia, que você citou há pouco, e países do Golfo, como a Arábia Saudita, sobre a qual nós falamos no dia de ontem. Isso, sem mencionar China. Investimentos chineses têm sido muito significativos dentro da Federação Russa, aproveitando justamente a saída de investidores ocidentais, aproveitando ali algumas pechinchas que a Rússia apresentou ao longo dos últimos meses. Mostrando, então, mais uma vez, como a gente vem falando ao longo das últimas semanas, que esse isolamento da Rússia no sistema internacional, na economia global, é um isolamento parcial. Tem uma parte dos países que, de fato, são, enfim, países de economia grande, os Estados Unidos, a União Europeia e tal, que querem manter a Rússia isolada, mas isso está longe de ser um isolamento completo. A Rússia tem conseguido acionar uma rede de relacionamentos ali, inclusive países que dizem, olha, não tem nada a ver com isso, é o caso de grande parte da América Latina, é o caso de grande parte do continente africano, é o caso de grande parte do continente asiático, incluindo duas das grandes economias do continente asiático, tanto China quanto Índia. O Japão, não. O Japão, de fato, abriu as sanções e tal. A Coreia do Sul também. A Coreia do Sul também, é. Mas quando a gente fala sobre China e Índia, são dois países que mostram ainda um apetite em se relacionar, inclusive, em oportunidades para investir na Rússia, exatamente nesse momento de isolamento. Daniel, um outro assunto que é fundamental, que a gente fale, até porque mexe bastante com economias europeias, é o tamanho da seca que a gente está tendo na Europa. A gente fala muito sobre o calor e parece que apenas o calor vai passar. Mas a gente está tendo algo fora do comum, quando a gente fala sobre o tamanho da seca, a severidade da seca. Então, já virou caso de emergência, de fato, na França, por exemplo. Então, você tem, por exemplo, o estuário de rios ali do Vale de la Loire, que fica ali na região central da França. Você tem o Rio de la Loire, que secou em diversos pontos. Os países baixos também estão vendo uma situação muito, muito difícil. países da Península Ibérica, tanto a Espanha quanto Portugal, sofrendo muito com a seca também. Depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre as consequências econômicas disso. Mas gerou, inclusive, uma situação curiosa na França, Daniel, porque a França baixou em diversas regiões leis que estabelecem restrição ao uso da água. Então, por exemplo, em determinadas regiões da França, houve a proibição, por exemplo, que cidadãos irrigassem ou molhassem seu jardim. Lava carro, tá proibido também. E uma situação curiosa, Daniel, é que a Federação de Golfo da França, ela conseguiu uma exceção. Então, olha só, não tá podendo usar água. Mas veja bem, eu tenho aqui meu campo de golfo, aquele campo bonito, Daniel, sabe? Verdinho, grande e tal. Que consome água pra caramba. Que consome água. Que consome uma água. Pois é. E aí eles foram autorizados a continuar usando água. Um pouquinho menos do que o normal e tal. Não pode ser a quantidade de água abundante que usava normalmente. Mas puderam continuar usando porque eles entraram com argumentos dizendo que um campo de golfo e ser um gramado bonito é como uma pista de patinação sem gelo. E isso, Daniel, mexeu com o coraçãozinho da administração pública francesa que falou assim, ah, poxa, deixa eles jogarem golfe, gente. Qual o problema que tem? Isso levou, Daniel, ativistas das causas ambientais na cidade de Toulouse, na França, a entrarem em alguns campos de golfe e cimentarem os buracos do campo de golfe, Daniel. Agora eu quero ver vocês jogarem. O campo vai estar bonito, mas o buraco está cimentado. Daniel, acabou com um brinquedinho dos velhinhos ricos da França, Daniel. Não tem buraco para poder jogar golfe na cidade de Toulouse, na França, Daniel. Otangui, em primeiro lugar, cimentar o buraco do campo de golfe é a cara dos franceses, né? Dos franceses que gostam de um tumulto. Isso. Não, e também tem a questão de, enfim, não pode usar muita água e tal. Tem uma parte ali também que é a parte do banho. Também não faz muita falta, né, Daniel? A gente já sabe qual é a tradição francesa. Pois é. E quando a gente está falando de campos de golfe, eu fiz essa observação há pouco e ela é verdadeira. Campos de golfe consomem uma quantidade inacreditável de água, tanto que eles têm sofrido algumas restrições em alguns países da Europa. Não é do presente momento, é algo, inclusive, mais antigo. Quando a gente pega o deslocamento de campos de golfe, por exemplo, o Algarve, né? Porque no Algarve você acabou tendo regras ali mais flexíveis para implantação de campos de golfe que não tinham as mesmas regras, particularmente no norte da Europa. E quando a gente fala de seca, você acaba tendo dois impactos. Você tem impacto tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda de energia. É claro que as secas têm sido acompanhadas de muito calor, o que aumenta a demanda por energia. E as secas acabam dificultando a geração de eletricidade, particularmente pela via hidráulica. Embora isso não seja tão relevante, tão significativo assim no continente europeu, isso existe por lá também. E no final das contas acaba desorganizando todo o sistema energético europeu que no final das contas já está bastante desorganizado. É impressionante, é impressionante que dentro de um contexto como esse, às vezes a gente critica muito o Brasil, mas veja o governo da França liberando campos de golfe que consomem uma quantidade enorme de água dentro de um contexto de seca, onde você tem rios secando como o Tanguy descreveu há pouco. Agora, Tanguy, eu queria falar um pouco sobre China. Nessa segunda-feira, o Banco Central da China cortou as taxas de juros para concessão de crédito aos bancos. O Banco Popular da China reduziu a principal taxa pela qual fornece liquidez de curto prazo aos bancos do país de 2,1% para 2%. É uma redução pequena, mas foi uma redução dentro de um contexto onde o mundo todo está aumentando as suas taxas de juros. Imediatamente, a leitura do mercado e dos agentes econômicos ao redor do mundo foi. A situação na China talvez seja pior do que a gente está imaginando. E os dados macroeconômicos chineses não têm sido bons. As vendas do varejo chinês desaceleraram para 2,7% e aqui eu estou falando numa taxa anual, Tanguy, 2,7% de crescimento das vendas do varejo chinês. Estou falando da China. Aquela que crescia 11, passou a crescer 8, passou a crescer 6, passou a crescer 4 e agora está com o varejo apresentando 2,7% de crescimento. No caso da produção industrial, ela está na taxa anualizada em 3,8% de crescimento. Ou seja, estão se avolumando os sinais de que a desaceleração da economia chinesa é mais forte do que o esperado, que já era algo muito significativo. Já se esperava uma desaceleração forte da economia chinesa, mas aparentemente essa desaceleração está sendo ainda mais forte do que havia sido projetado. A gente sabe que a China é um país bastante opaco no que diz respeito a uma série de informações, mas isso está se tornando um elemento de crescente preocupação. A China foi a grande locomotiva do crescimento econômico mundial ao longo das últimas décadas e a locomotiva está dando sinais de fragilidade. As razões nós temos explorado aqui no Petit Jornal, questões relacionadas à crise no mercado imobiliário, relacionadas a lockdowns, a desagregação das cadeias globais de valor que sempre beneficiaram muito o crescimento chinês, dificuldade no que tange às exportações, menos investimento indo em direção a China dentro de um contexto onde muitos investidores passam a ver a China como um país inseguro, o enfrentamento do governo chinês junto a grandes bilionários locais, o que tem levado a uma certa insegurança tanto por parte de empresários chineses quanto por parte de investidores estrangeiros com medo de investir na China. É uma tempestade perfeita e isso é, sem dúvida alguma, algo que atrapalha muito o projeto chinês de alcançar o PIB dos Estados Unidos. Eu lembro que se falava, não tem tanto tempo assim, que até o ano de 2030 a China poderia alcançar o PIB dos Estados Unidos. Me parece que isso está se tornando cada vez mais improvável por conta dessa significativa a desaceleração da economia chinesa e com elementos que não parece que desaparecerão tão rapidamente. O mundo não vai voltar a ser integrado, não vai voltar a ter cadeias globais de valor como teve antes da pandemia, as pessoas não voltarão a confiar na China e a realizar pesados investimentos na China como faziam até bem pouco tempo atrás. Quer dizer, é muito elemento de preocupação e a crise no mercado imobiliário chinês não vai sumir de uma hora para outra por mais que o governo chinês intervenha pesadamente, ajude construtoras, ajude os próprios consumidores que têm dívidas a pagar. Mesmo assim, o cenário para a economia chinesa me parece crescentemente preocupante. E é um cenário que preocupa, na verdade, a economia global. É para todo mundo ficar preocupado com isso, inclusive Estados Unidos, inclusive Brasil, inclusive Europa. Se a China desacelera, a tendência é que isso leve a uma desaceleração da economia de todo mundo, lembrando que a China é a maior parceira comercial de uma galera, inclusive os Estados Unidos, inclusive o Brasil, inclusive países europeus. Então não é brincadeira não, a gente está diante de um elemento que, claramente, a desaceleração de um país pode gerar consequências gerais, vai gerar certamente, se vai ser mais ou menos, é algo a ser questionado, a gente acompanhar, mas que pode gerar consequências grandes em boa parte da economia global. E aí, Tanguy, eu olho para esse cenário e penso, puxa, que bela oportunidade o Brasil teria se estivesse minimamente organizado e funcional. O Brasil é um grande produtor de alimentos, é um grande produtor de energia e, veja você, é o B do BRICS. Quer dizer, se o mundo não quer mais investir no R de Rússia, não quer mais investir no C de China, que tal, veja você, o B de Brasil, o Brasil teria aí uma grande oportunidade para se colocar internacionalmente, dizendo, olha, olha como eu sou um país legal, eu sou um país que tem ótimas oportunidades, um mercado consumidor gigante, eu sou um país escalável, eu sou um país seguro, ao contrário desses caras aí, esses caras aí que vocês não confiam mais, venham investir no Brasil. É claro que você pode fazer isso de maneira habilidosa do ponto de vista diplomático, você não precisa queimar a China, não precisa queimar a Rússia, mas você pode, de maneira discreta, dizendo, olha, eu sou diferente, ou melhor, eu posso ressaltar as minhas qualidades, o que imediatamente, através do contraste, mostra que eu seria mais atraente para investimento estrangeiro, para parcerias econômicas, do que a China e a Rússia, que são dois gigantes e que agora estão cada vez mais sendo vistos como hostis por investidores dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Mas para isso, Tanguy, precisa de organização, precisa de projeto, precisa de planejamento. Aí não, né? E precisa de algumas coisas que a gente tem dificuldade de apresentar. Pois é. Daniel, vamos falar de Polônia? Vamos nessa. Mais uma vez, Daniel, eu falei assim, a Polônia hoje vai estar medicada, hoje a Polônia vai estar light, tranquila, sabe? Uma segunda-feira, não tem nada hoje para se oriçar, nada disso. Mas hoje, Daniel, o presidente Andrei Duda, ele olhou na folhinha lá e viu que hoje era feriado na Polônia, feriado não, mas uma data comemorativa e que ele resolveu que era o momento, mais uma vez, de deixar o recado dele. Hoje, Daniel, completam 102 anos da Batalha de Varsóvia, que, segundo a Polônia, foi quando você teve a Guerra Russo-Polonesa e que a Polônia venceu a Rússia. E ela venceu a Rússia e foi por causa disso que ela acabou não sendo incorporada à União Soviética, que seria criada dois anos depois, no ano de 1922. Então, essa Batalha de Varsóvia, o marco dela é dia 15 de agosto de 1920. E aí o Andrei Duda, Daniel, ele aproveitou para lembrar que nessa resistência polonesa diante da Rússia, daquilo que seria o comunismo, os bolcheviques, os soviéticos e tal, quem é que estava, Daniel? Quem eram os nacionais que estavam do lado da Polônia o tempo todo? Ucrânia. Os ucranianos. Sempre estiveram lá, Daniel. E aí ele deu uma declaração. Hoje o que eu achei bonito, parece estatística de comentário esportivo. Nunca fomos derrotados pelos russos quando poloneses e ucranianos lutaram juntos. Sabe o que isso quer dizer, né, Daniel? Quer dizer que agora não seremos derrotados. E aí ele fez todo um trabalho, Daniel. Ele foi para um cemitério ortodoxo em Varsóvia. Lembrando que a Polônia é um país de maioria esmagadora católica, né? Ele foi para um cemitério ortodoxo, ajoelhou diante do túmulo de soldados ucranianos, caíram exatamente no ano de 1920, nessa luta entre poloneses e ucranianos contra os russos, Daniel. Então fica dado o recado aí, Daniel. Não tem uma segunda-feira que esmoreça a vontade polonesa, Daniel, de mostrar que ela é completamente sem freio. Fica aí o recado. Agora, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Não, Daniel, não tem um dia sem oligarca, não, cara? Os oligarcas todo dia estão aí? Todo dia eles estão aqui. É mesmo? Então tá bom. Solta a vinheta aí. Chegou o dia, Tanguy. A Suíça trabalhará em métodos de identificação de investimentos e ativos pertencentes ao oligarcas russos. Eu olhei essa notícia e falei, agora vai. Agora vai, a Suíça vai sair de cima do muro, vai identificar os ativos dos oligarcas russos e vai capturar o troço todo. Aí eu fui ver quem era a fonte da informação e a fonte da informação é o embaixador da Ucrânia na Suíça. Aí eu achei que talvez o senhor Artem Rishbenko, ele talvez esteja um pouco otimista, digamos assim, em relação à cooperação da Federação Europética. Emocionado. É, talvez. Mas o fato é que ele disse o seguinte, abre aspas, Estamos negociando isso. Houve uma visita de nosso... Outras palavras, o trabalho está em andamento nesse sentido, fecha aspas. Essa declaração não quer dizer absolutamente nada do senhor embaixador da Ucrânia, mas de qualquer maneira temos aí uma promessa de cooperação. Não satisfeito, ele disse mais, abre aspas, Há muitos investimentos russos na Suíça, mas existem diferentes maneiras de investir esses fundos. Então nem sempre é claro se eles são realmente de propriedade russa, fecha aspas. Não tem como saber. Mas você jura, você jura mesmo, seu embaixador da Ucrânia na Suíça, você jura que nem sempre dá para saber se o investimento que está na Suíça é de um oligarca russo? Ah, não é possível. Você me conta agora, nessa altura do campeonato, eu não estava sabendo. Ainda bem que o senhor me avisou que existe essa dificuldade, esse percalço na captura, no congelamento dos ativos de oligarcas russos. Lembrando que... Daniel, eu acho que você está sendo duro com o rapaz. Porque vai que na Ucrânia eles não sabiam que na Suíça, por exemplo, tem conta numerada para não ter nome. Vai que na Ucrânia eles não sabiam que tem um negócio de laranja, de botar... É só você ver a identidade Borne. O cara não viu a identidade Borne na Ucrânia? Primeira cena do filme, chega lá o Borne, lá num banco em Zurique, escreve a conta no papel, um nome. Ele não diz nem quem ele é. Não diz nem quem ele é e saca lá o dinheiro. Entendeu? Os caras estão desatualizados. Não é possível que não vejam ali um filme, não vejam ali uma coisa mais cultural, digamos assim, para saber que as contas numeradas na Suíça... Tem políticos brasileiros que dizem, olha, se o senhor achar uma conta na Suíça no meu nome, o dinheiro é seu. Lembrando que as contas na Suíça não são nominais, senhor, são numeradas. Por isso que o senhor está fazendo essa promessa, essa malandra promessa. Mas, enfim, esse é outro papo. Acho que o nosso amigo embaixador da Ucrânia na Suíça está, no mínimo, bastante otimista. É isso, Daniel. Vamos... Vou até mudar a ordem hoje, Daniel. Antes do momento gratilústico que eu vou deixar para vocês, porque você está com cara de gratidão hoje, Daniel. Queria convidar o pessoal para o nosso curso sobre a Argentina, que será encerrado amanhã, dia 16 de agosto. Encerraremos com uma belíssima aula sobre o futuro da Argentina. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai falar um pouquinho ali sobre os últimos governos e vai projetar o que a gente pode esperar da política da inserção internacional da Argentina e da economia argentina. Ah, tem que mandar assistir as primeiras aulas, como é que eu faço e tal. Está tudo gravado, então, você se tornando aluno do PT Curso, você passa a ter acesso não apenas a esse curso de Argentina, como a todos os cursos que a gente já deu no PT Curso. São mais de dois anos de curso, tem conteúdo para caramba, coisas muito atualizadas, aliás, que dizem respeito diretamente à realidade contemporânea, o que está acontecendo agora. A gente deu um monte de aula, teve um curso, aliás, sobre Rússia, só para vocês terem uma ideia. Antes da guerra. Então, aliás, a preparação para a guerra está lá, um curso sobre Rússia, um curso que, aliás, o mote era exatamente o Putin. Então, tem uma aula biográfica do Putin, tem curso sobre Turquia, curso sobre Alemanha, curso sobre a Índia Média, América do Sul, Mercosul, tecnologia, Índia. E, Daniel, tem curso aí que não dá nem para numerar todos aqui. Acessa lá, peticursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai curtir. E fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores, às apoiadoras do PT Jornal. Sem vocês, o nosso projeto não seguiria de pé. Nós não teríamos condições de produzir tanto conteúdo como tem sido produzido ao longo dos últimos tempos. Então, fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a todos os apoiadores e apoiadoras do PT Jornal. E o convite para quem ainda não é apoiador se tornar. No descritivo desse áudio, no descritivo desse vídeo, você vai ver ali uma série de alternativas para apoiar o PT Jornal. Tem o Patreon, que nesse mês de agosto segue com a promoção Quebrem Aurelo, porque, afinal, os novos apoiadores pelo Patreon... Pelo Patreon não, desculpa, tem guia. Pelo Aurelo. Deixa eu corrigir aqui. Você pode apoiar o PT Jornal pelo Aurelo. Inclusive, a Aurelo segue com a sua promoção Quebre Aurelo. Nesse mês de agosto de 2022, os novos apoiadores terão seu primeiro apoio dobrado pela Aurelo. Você pode apoiar pelo Patreon, se você vive no exterior. Pode fazer Pix, PicPay. Não faltam alternativas para você apoiar o PT Jornal, Tanguy. Então, fica o nosso abraço aos apoiadores e o convite para quem ainda não é, se tornar apoiador do PT Jornal. Maravilha. Amanhã estamos de volta. Lembrando que quem quiser assistir a gente ao vivo, a live na terça-feira é um pouquinho mais tarde. A gente começa às 23 horas, porque às 21, de 21 até umas 10h30, 10h25, 10h35, por aí, a gente vai estar dando exatamente a última aula sobre a Argentina. Então, amanhã, 23 horas, a gente está de volta. É isso, Daniel. Um abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Pronto. Tudo bem por aqui? Fechado. Porra, deu 40 minutos de gravação hoje, Daniel. Aqui também deu, rapaz. Você fala muito, cara. Porra, rolação aí, cara. Bromeixo. Porra, fala de Suíça. Quem quer saber de Suíça, Daniel? Vou cortar aqui um monte de coisa que você falou na edição. Vai cortar nada. Eu te processo, hein? Vou cortar. Vou cortar um monte de coisa que você falou aqui, cara. Vai nada. Eu vou ouvir, hein, Daniel. Ouça. Faça isso. Ah, então tá bom. Então você vai ver só. Faça isso. Vai ver a arte que eu vou fazer. Vou fazer arte botando chifre na merda. Eu quero ver você fazer isso. Ai, cara. Aí a gente acaba aqui pegando aqui, rapaz. Editando. Vou cortar a volta. Sabe o que eu vou fazer qualquer dia? Vou pegar e vou botar a tua voz, a voz de esquilo. Sabe? Aquele esquilo. E a coisa, Daniel? Isso vai ser bom, cara. Vai ser bom. A gente tem que fazer um dia um esquilo jornal. A gente não vai fazer isso. A gente não vai fazer isso. O Daniel, gente, isso é importante, você sabe. O Daniel é dado a experiência. Vamos fazer a experiência. O Daniel tinha que fazer o boxe peti. Ele queria que a gente passe uma porrada durante a gravação. A gente fez um piloto, cara. Durou dois minutos. Eu quase um soco na cara da Daniel. A cadeirada nele. Ele queria que tivesse... Não, ele queria que tivesse um sininho. Tindim! Nada? Eu estou mentindo? Ele queria que tivesse um sininho. Não, não é maravilhoso. Isso é bom, pô. Isso é bom. O pessoal gosta de confusão, rapaz. O pessoal adora confusão. Adora confusão. Será bom, Daniel? Você dá uma variada aí. Cara, eu lembro até hoje. A gente gravou esse negócio no IPMEC da Barra, cara. A gente arrumou uma sala lá. Foi bom. Daniel era coordenador do IPMEC. Não tinha moral nenhuma. Eu ficava tentando abrir as portas. Eu quase roubava as portas. Não tinha chave. Eu ficava tentando abrir assim. A gente arrumou uma sala de vidro lá, cara. Sala toda high-tech, né? Cadeira rodava assim, ó. Eu falei, vamos tentar gravar. Gente, ficou um negócio horroroso. Ficou horrível. Aí tanto é que a gente desistiu. Eu falei, é bom. Tá bom, vamos tentar esse negócio aí. Tão ruim que a gente desistiu. É isso, tem que ir. Por hoje é só, né? Vamos nessa? Vamos embora. Valeu, Daniel. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.